O Programa Nacional Sexta Básica O Programa Nacional Sexta Básica, o Governo Implementa e a Tinankotuk O Programa Nacional Sexta Básica A Arúca é uma trabalhadora em Lima e eu sou uma empresa de Rácik e a Arúca. Eu acho que é uma coisa que o Brasil é um país que está falando de uma organização. Eu também tenho consciência com a Arúca. A Arúca é uma empresa de Rácik e a Ayrúca. Eu tenho uma empresa de Rácik e a empresa de Rácik e a empresa de Rácik. Só que a companhia, a CLN, não é que se dá para o selo. Não é a preocupação em Miami, porque durante o serviço tem, mas não é direito, se resolve. Também ainda não é, se filha para filamento, a minha colega se preocupa. Também, quando a Haruka tem uma ruma para o serviço, nós temos que ser no direito. Para a AMI, é que ele cai, o suco está no resino, mas é que ele cai. O problema não é que agora a minha pessoa não tem preocupação, mas a AMI, a AMI, é que o trabalhador, o seu orientação, a CLN, a AMI monta, a suco e a deida, onde a Ratun, a Sassano, a Reina, a Sassano, durante o tempo de distribuição, se dá o retampamento agora. A AMI, é que o trabalho é o município, a reunião do município, a AMI, é que o trabalho, é que o trabalho é, mas isso agora, é a AMI, é que o trabalho é, nós nos temos que colocar barulhos, onde o reina, os atunos, servem, com os atunos, servem. A Tama, agência autoridade local, presidente Centro Logística Nacional, Jateten, pagamento e a uma processo. O documento será e o livro é ser levantado entrega a dona para ela ou a sua filha depois o nome se não tem contato a sua filha ou a sua filha para receber o pagamento e de cê-lo quando o livro é ser e me envolve quando há contratos nós vamos o negocio do Estado como é dificuldade como consegue a justificação mais bem a finança central devemos ter justificação a verdade é que não vale a lei orçamento devem alocar para programas esta básica nem quase toco no hito no resino Adelito Siménez Agostinho da Costa EGEMEN